A hora passear pela cidade Isso não é sonho, é realidade Então vem, vem para o meu mundo pra tirar o lazer Vou passeando de naveira na VSC O dia raiou, o sol vai estralar Eu ligo pro neném, tu projeta no mar Acende o narguilha pra soltar a fumaça Rezei a maneira que as melhores datam Na areia da praia eu vejo o pôr do sol E com a rapaziada eu jogo um futebol Olha as menina olhando e aplaudindo Curtindo o som do MC Vitinho Bora passear pela cidade Isso não é sonho, é realidade Então vem, vem para o meu mundo pra tirar o lazer Vou passeando de naveira na VSC A noite chegou, não vai partir pros bailes Olha os moleque rolando de nave Reservando um camarote pra curtir mais tarde Depois da balada vai pra minha mansão Fala pras menina por ostentação Que lá tem piscina e tem hidromassagem E tem mais bebida pra beber mais tarde Bora passear pela cidade Isso não é sonho, é realidade Então vem, vem para o meu mundo pra tirar o lazer Vou passeando de naveira na VSC Bora passear pela cidade Isso não é sonho, é realidade Então vem, vem para o meu mundo pra tirar o lazer Vou passeando de naveira na VSC Bebidas, meninas Festa na praia, casa com piscina Liga os parceiro, convida as bandida Fala pra ela, coloca as amiga Tira um lazer Junto com a rapaziada De naveira na VSC Morro do piolho e todas quebrada Fala pras menina que nós é por humildade MC Gumbit vem assim ser Um rolê pela cidade Cidade Bora passear pela cidade Isso não é sonho, é realidade Então vem, vem para o meu mundo pra tirar o lazer Vou passeando de naveira na VSC Bora passear pela cidade Isso não é sonho, é realidade Então vem, vem para o meu mundo pra tirar o lazer Vou passeando de naveira na VSC Eu vou passeando de naveira na VSC Eu vou passear pela cidade